Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte, né, galera? Estamos de volta aqui no Rumor Selato de PS2 e vamos lá dar continuidade à nossa série, galera. E hoje, mano? E hoje é o grande dia do calendário da morte, mano. Vamos enfrentar três times grandes, sendo ele, um deles, né, o Liverpool, mano, que é o grande líder do campeonato acima da gente aí por três pontos de diferença, mano. Vai ser coisa de louco, coisa de louco, galera. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito. Deixa o like, galera, que é de extrema importância você já deixar o like já no começo do vídeo, porque isso ajuda pra caramba no meu trabalho aqui. Ajuda a divulgar, né, o canal pra outras pessoas automaticamente. Se você quiser compartilhar com um amigo seu também, olha lá, cara. Tem um cara que faz vídeo de Play 2, mano. Tem um cara que faz vídeo de Master Liga no PS2, mano. Rumor Selato no PS2, acredita nisso? É, mano, eu sou um dos únicos caras que faz Rumor Selato no PS2. Então, mano, compartilha que isso aqui é raridade, mano. E o Geração Gamer, The Game, né, entre outros caras aí que estão representando a comunidade PS2. Então, mano, compartilha aí o canal que é de extrema importância, né. Ajuda principalmente no meu trabalho e também a outras pessoas conhecerem o conteúdo, né, que é muito pouco divulgado, mas também que é raro e provavelmente as pessoas querem assistir isso, beleza? Já que o YouTube não tá divulgando, então é meio difícil as pessoas encontrarem. Então, mano, se você conhece algum amigo que joga PS2, compartilha pra esse seu amigo, vai que ele vai curtir o canal, né, mano. Se eu curtir, não curtir, mas se curtir, curtir de qualquer jeito, mano, seja bem-vindo, beleza? E é isso, galera. Vamos mandar um salve aqui pro Luta, Nick Craft, tamo junto. Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Você que tá assistindo aí, caso esteja fazendo estreia, não assista, não pede salve na estreia, no bate-papo, pede salve aí nos comentários mesmo, beleza? Do vídeo. Então é isso, galera. Vamos lá, então. Manchester United, Liverpool e Tottenham. Esse cardápio de hoje, mano, insano. Vamos tentar dar o troco no Liverpool, que acabou eliminando a gente da FA Cup nas semifinais, mano. Vamos tentar nos vingar, hein. É hoje, é hoje, calendário da morte. Só vamos. Jogo contra o Manchester United e só vamos. Espero que seja três grandes jogos, três grandes vitórias. Espero eu. Vamos lá. Beleza, galera? Vamos lá, então, o jogo aqui no Old Trafford, deixei alguns jogadores importantes fora, né, pra descansar aí, pra pegar o Liverpool. Manchester United não que seja menos importante, mas, é, é menos importante, pra falar a verdade, mas é um time grande, né, a gente não pode se respeitar. Por isso eu deixei o Wilfred, um jogador bom, assim, eu deixei em cada setor, tá ligado? Um jogador principal em cada setor, ou seja, no ataque eu deixei o Wilfred, claro, né, no meio-campo eu deixei o Stevenson, e na zaga eu deixei o... Não, não, o The Joker não. Tem outro zagueiro que faz... Esqueci, mano, o nome do outro zagueiro que faz parceria com o Lianco, velho. Tá, eu só sei que eu tirei o Lianco. Lianco não tá, beleza? Lianco tá descansando e deixei o outro zagueiro. Esqueci o nome, mano. Como é que eu esqueci o nome dos meus próprios jogadores? Bom, vamos lá, galera, então o Manchester United fora de casa aqui no Crawford. Espero que seja um grande jogo aí do Wolverhampton, como eu já disse, né, pessoal, vamos. Ó, o Stevenson botou a defesa pra trás, tentou botar no contrapé do goleiro, mas o De Réa tava esperto. E era ali mesmo. Vem botar, ele pegou o Lucas de cabeça. Bem mais. Olha, o Wilfried foi jogada, subiu por Kluca, que não deu muito certo. O Lukaku pegou ali meio caindo, é nossa. O Stevenson tocou e tá do lado de fora, hein. Galera, falta perigosa para o Manchester United. Eu lembrei, a zagueira é o Bennett, né? Ele faz dupla com o Lianco. Agora vê o Lukaku na bola, por cima do gol, mano. Olha, passa pro Lukaku, vai pegar de prima. De Réa, em cima do goleiro, ficou fácil. Olha só que passa pro Wilfried, que golaço, mano. Que passe infiltrado ali, penetrando pela zaga ali no meio, no contrapé de alguns zagueiros. Impossível de pegar ele assim, passando muito bem. E que assistência do Lukaku, hein, mano. O Lukaku tá jogando demais como meio ofensivo, né. Já se descobriu aos poucos. Jogou bem contra o Liverpool, né. Deu aquela bola na trave no finalzinho. Quase empatou o jogo, olha só, mano. Acabou de sair da falta. No contrapé do Phil Jones, mano. Quem diria, hein. Falhou. Não viu o Wilfried ali. Passe e infiltração. Por dentro da zaga. E tá aí, mano. 1 a 0 no Old Trafford, mano. Olha só a falhada da zaga. Alexi Sanche, Rui Patricio, tranquilamente. Olha só o Lukaku sozinho, mas tá impedido, mano. Caraca. A sua acha, né. Porque a zaga ficou dormindo muito. Só o Bennett que acompanhou ali. A sua acha que o Lukaku tá impedido, velho. Vou jogar o Stevenson. Vai chutar dali mesmo. Vai bater pro gol. Derreta, catando demais, mano. Esse goleiro enche o saco da gente desde o pé de 2014, né. Cês tão ligado, mano. Vamos lá. Dendoker, Flukas de cabeça. Se ele fizesse, com certeza seria o melhor jogador da partida. Olha isso porque eu não tô dando 5%, galera. Pro jogador não se cansar muito. Principalmente o Wilfried e o Stevenson, tá ligado? Na seca ele já veio cansado, então... Provavelmente eu não vou ser situado no próximo jogo, então... Eu tô jogando até no limite dele já. Mas o Wilfried e o Stevenson não tão nem correndo muito com eles, não. Pra não cansar muito, velho. Olha ele aí. Falar nele. O Wilfried, que jogada! Bateu pro gol na trave! Que jogada individual dele, cara. Nossa, o matador aí, fazendo altas jogadas. Olha o Wilfried fora da área. Bateu pro gol! Que chute perigoso, mano. Faz o tempo em que o Wilfried não faz gol, hein. Nossa, olha só, mano. Pra assistir o Stevenson pro Wilfried, vai ter colocado na trave! Meu Deus do céu! O Monster Night que tá vendo é merda! O que? Meu Deus! Já era pra estar uns 3x0 no mínimo. Peraí, galera. Tirei o Narsig pra entrada do Britton. Agora que o Narsig entrou no limite, mano. Ele tava cansado, né? E ele corre bastante, então... Dá um descanso pra ele. Se o Zero não estiver bom no próximo jogo, ele tá no banco, né? Deixei no banco aí. Ele tava com a setinha verde, não escalei ele pra ocupar o próximo jogo. Precisa de muita velocidade contra o Liverpool, então... Decidi descansar ele. Tira! Olha só a passe do Ruford pro Martin Olson! Tentou de pé direito, era o que dava ali. Pegou meio que no contrapé. Bateu meio machucado, mas... Tá bom. Boa jogada. Olha a jogada do Stiles, só vai bater pro... Gol! Mas... Sempre bate reto, mas pra fora, né? Foi uma ótima jogada, o Stiles tá jogando demais. Tá faltando mesmo é o gol dele, a finalização boa, né? Pra ele. Olha, no finalzinho, o Monster Night chegando! Stiles só afasta! Olha só, nos acréscimos já. O Monster chegando pra fazer graça. Botei uma arranja no lugar do Martin Olson. Todo mundo cansado já. Bora lá, mano. Finalzinho. Olha o Monster Night querendo fazer graça. Marca. Tira. Breton, boa! Acabou a partida e somos vitoriosos nesse jogo aqui no Trafford, mano. E seguimos invictos contra o Monster United. Três vitórias em três jogos, velho. O Monster United já virou nosso preguês. E tá aí, mano. O Lucas mesmo não fazendo aquele gol, ele foi o melhor jogador da partida, velho. Incrível como todo mundo jogou bem hoje. Só o Butler que tirou cinco e meiozinho ali. Mas, jogou bem, jogou bem. Wilfred fazendo o seu vigésimo segundo gol. E vamos lá dar uma olhada na artilharia antes desse partir para dentro do Liverpool. Porque ganhou do Everton por dois a zero. Beleza, galera. Wilfred já segue sendo um artilheiro. O Lacazette tá com dezoito. O Sessegnon, dezoito. Sessegnon tá enchendo. O saco, hein, cara. Ó, o Firmino ali também já tá com dezesseis. Lorenti, Sektosun, que fez dois gols na gente, né. Dois desses três gols foram na gente. Harry Kane e Mohamed Salah fechando ali um top oito de artilheiros da temporada, mano. Na assistência, o Stevenson tá quase chegando lá, mano. O Stevenson ainda não chegou a ser líder, né. Sempre atrás do Christian Eriksen. Mas se bobear, daqui a pouco o Stevenson já chega ali rapidinho, mano. Beleza, galera. Vamos lá, então. Batalha pela liderança. Agora é o jogo contra o Liverpool na nossa casa. Vamos fazer total pressão, mano. Que a gente puder fazer. Botar ele de vermelho. Só pra gente lembrar, mano. Daquele gostinho daquela eliminação para o Liverpool na FA Cup. Todo mundo bom, isso aí. Todo mundo bom. Só o Ruben que tá ruim. Perfeito, perfeito. Mas tá bom. Dá pra ser facilmente substituído pelo Martin Olson, né. Simonizada também tá aqui, ó. Pra caso a gente precisar. É isso que eu gosto de ver, mano. Time tudo à disposição do técnico. E só vamos, galera. Só vamos. Eles não teve nem sede de entrada. Esquisito, né, mano. Queria aquela ceninha de entrada. Já que é a batalha pela liderança. Jogo contra o nosso rival número um desse patch. Que é o Liverpool, mano. Tanto que eu não vou mostrar lá. Tu fomos na Master League. O Liverpool enche o saco. Em tudo quanto é lugar, mano. Nesse patch. Vamos lá, então. Partiu. Wolverhampton e Liverpool, mano. O Liverpool chegando aqui. Beleza! Olha só, mano. Mas chegava muito perigoso já no começo. Pra assustar, mano. É isso que a gente quer. Assustar. Olha o House. Vai tentar dali mesmo. Bateu pro gol. Muito perto, mano. Os laterais subindo muito bem. O Rangel e House. Subindo muito bem, mano. São muito bons zagueiros. O King puxou pra baixo. Bateu pro gol. E tá lá dentro. O King, ele tá de volta, mano. Fazia muito tempo que ele não fazia gol com o pé direito. Era sempre de esquerda, né? Ou de cabeça. E tá aí, mano. Apareceu muito bem. Fazendo aquela jogadinha manjada. Pra botar lá dentro do gol, mano. 1x0 pro Wolverhampton Silva do Liverpool. Boa, time. Pelo quanto somos líderes, hein? Aos turnos de direita. Apresentou perigo. Porém, pra fora, hein? Primeiro chegado do Liverpool no jogo. Olha só, tentando parar tudo. Pusta o Stevenson. Mas o garoto tá invocado. Já bateu de direita. Nossa, olha esse recabeceiro. E erra ali, faz o gol contra. Fui ter virado mais uma vez. Dei mole, né? Tira daí no jogo. Entre o pão. Seguem com o balão controlado. Aos torrentes cruzou. Mohamed Salah. Tirou daí. Rui Patricio. Defendeu meio que no susto ali. Achou que ele ia tocar, né? Devolvendo ali na área. Mas então bateu pro gol. Rui Patricio, você é B. No susto, mano. Levantou o braço e conseguiu fazer a defesa ainda. e lá vem livre pô escanteio o Lianco de volta muito bem mano, retornou muito bem o time olha só, olha os caras chegando o momento de Salah deixa sair mano Solank chegaram o momento de Salah, e a nossa ainda é boa achei que ia ser dele, pelo toque que eu dei ali opa, pegaram o Wilfred ali, não deu nada, então segue normal os caras chegando Solank de novo, esse cara é muito chato, esse cara é muito chato, é perigoso olha só a bola sobrada, caraca mano a bola passou pelo Solank e sobrou ali nos torres mano, pegou a direita e isolou, foi tão rápido a jogada que nem consegui narrar a direita o Wilfred de cabeça no travessão mano, o que que é isso vem mais o Wilfred, puxou pra direita pra fora, no travessão o Wilfred, tá quase lá mano, quase lá mano saiu Solank, o chato com a entrada do Mané eu passo do King pro Ziro bem achado mano, vai bater pro gol bal sobrada afasta a zaga e tem mais ainda mano boa, boa boa, boa Ross boa passagem cruzou pro Wilfred de cabeça meu Deus do céu quase quebrou o Alisson se fosse pro gol ele não ia pegar cabeceou pro chão o goleiro não pega meu Deus pode buscar um companheiro pode jogar um companheiro Bolsonaro agora o Wilson vai descobrindo vai subindo ah droga o cara que assistiu na hora mano bate pro Wilfred нять por ok a droga olha só mano o Wilfred já estava preparado pra Korean Warcraft quase o Krasn parece besteira ali mano fecha gente isso mano ah olha isso ô ôו máquina não vem máquina Esse negócio de chocar meu jogador é uma ideia antiga já, hein? Passou o Stevenson. Nossa, muito marcado, velho. É muito difícil isso aqui. E aí escantei, mano. Aí escantei, mano. Jogo que tá todo mundo colocando os seus limites em campo. Então eu julgo que é realmente digno disso. Lá vem o King de cabeça. Nós também estamos tendo muita oportunidade de fazer gol de cabeça. Porém, sempre pra cima ou pra travessão, né, cara? Ele tá jogando muito bem, cruza muito bem, velho. Olha o Wilfred. Abriu? Pra ele mesmo? Ah, mano. Alisson. Boa, boa. Tá bom. Boa, mano. Show o Stevenson. É só ele vai fazer. Tirou o Alisson pra lançar. Não, ele empolga pro juiz. Caraca, velho. O juiz deu a vantagem, mas o Stevenson não conseguiu aproveitar, velho. O Alisson garrou a perna dele, né? Olha o Wilfred que jogaram individual na trave. Meu Deus, mano. Essa bola não tá entrando em jeito nenhum. Olha isso, mano. O Fred já tá com azar danado. Os últimos três chutes na trave, mano. Olha o Kings. Boa sobrada. Que pancada. Alisson pega. Meu Deus, mano. A gente quer estender esse placar, mas tá difícil, mano. O Liverpool tá vendo besteira aí. Tá conseguindo fazer alguma coisa. Olha o King. Os dois tentaram, mas... A zaga afasta. E é o último ataque do Liverpool, mano. Último ataque. Sadiu, Mané. Boa, Bennett. Muito bom, mano. Muito bom. Caraca, que jogo. Meu Deus do céu, hein. Narsiga aí. Acabou entrando no lugar do zero. Fechou pra trás a zaga. Bateu pro gol. Alisson. Alisson derreia hoje. Tão demais, hein. Ah, droga. Pega. Isso. É pra acabar. É pra acabar, mano. Ô, que os meninos ficou bolados. Fica bolado não, mano. É de jogo. É de jogo. Relaxa. Vamos lá, mano. Vai terminar. Vai terminar. Boa! Primeira vitória em cima do Liverpool, mano. Eu acho que é a primeira mesmo, hein, cara. Contando com o Vuma Estrelato. E Master Liga, finalmente, membro do Liverpool, só. Primeira vez, mano. E tá aí, galera. 1 a 0. Que jogo, hein. Difícil, mas foi. O Arsenal empatou, galera. Então, mais um time pra trás aí. Vamos ver se o Tottenham passou eles, né. Ou o Manchester City. Não sei. O Manchester City tava lá logo atrás. Vai ter o clássico ali de Manchester. Então, vamos ver. Se o Manchester City ganhar, provavelmente agora vai pegar. A terceira posição, né. Vamos ver. O Manchester United ganhou, né. Então, a camisa pesou nesse clássico. Eu acho que o Manchester United, então, vai pegar a quarta posição. Ou o Tottenham. O Tottenham ganhou de 2 a 0, então. A gente vai enfrentar eles agora. E vamos dar uma olhada na tabela pra ver. Se eles ganharam, né. Vamos ver. Bom, galera. Então, o Manchester United assumiu a quarta posição. E o Arsenal continua na terceira, né. Bom, isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque o Arsenal perdeu o ponto e já continua em terceiro. Isso quer dizer que os outros que estão atrás, né. Estão bem longe da gente. Bom, então é isso. Pegamos a liderança. Falei, né. Que pegar a liderança justamente por saldo de gol. Que eu sabia. Já ficaria maior, né. Independente da gente tomasse gol ou não. Matemática não altera. Se a gente ganhou, a gente pega a liderança justamente por saldo de gol. A gente fez a mesma quantidade de gols que o Liverpool fez. Porém, a gente sofreu menos, né. Então, isso dá uma vantagem enorme pra gente. Inclusive, esse é o mesmo número. 21 vitórias. 2 empates. E 4 derrotas cada, né. Justamente ali, certinho. Vamos ver como é que estão as outras ligas, velho. Tá bem disputado também. Olha só a liga como é que tá. Tá com muito mais pontos do que a gente. Inclusive, a Bundesliga. Que tem menos partida e tem mais pontos que a gente. Ou seja, dá pra ver que a Premier League. Realmente é a liga mais disputada do mundo, mano. Do mundo. Não tem nem jeito de falar que não é. A Premier League é a disputada mais disputada do mundo. Bom, galera. Pra gente finalizar esse calendário da morte. Então, vamos enfrentar o Tottenham agora lá no Wembley. Que acabou de sumir aqui na posição, né. Tá querendo pegar a Champions League também. Vamos lá, mano. Vamos lá. É um jogo que pode colocar a gente em risco também, né. Qualquer resultado negativo, como empate ou derrota. Pode dar merda pra gente. Então, a gente tem que jogar aqui a escalação do time 11. O time, o time de Galen, o time normal. Bom, vamos lá, então. Escalar o time aqui normalmente e só vamos. Beleza, vamos lá, então. Wembley Stadium. Olha só, os caras chegando. Bateu pro gol. Deem beleza logo no iniciozinho. Deem mole aí na marcação. Mas segue tudo normal. É só um susto. Nossa, que erro, mano. Que erro, meu. Que erro, meu. Que isso. Como é que eu faço uma coisa dessa, cara? Nossa, o Deus. E tá aí, mano. Diorante. Uma falha enorme minha, cara. Caraca, dei muito mole, velho. Olha só. Foi muito precipitado a fazer aquele carrinho com o Leão. Não foi nem culpa dele, foi culpa minha, mano. E tá aí, mano. 1x0 o Tottenham. Ele colocou as de pé direito. Nossa. Nossa, a primeira chegada no jogo, mano. Aí, 28 minutos. É difícil, né? Essa zaga do Tottenham também. Não é qualquer perda, não. Mano, ruim de ir contra o Tottenham. Aqueles pés puxam muito a porta de bola, velho. Não atacam, tá ligado? Não com o ataque deles mesmo. E a efetividade foi do gol. Olha só, mano. É difícil manter a porta de bola perto dele. Bem, bem defendido. Ainda mais se não fizer as coisas certas, né? Olha só a bobeada boa, mano. Não viu o adversário chegando? Tomou, hein, mano. Tomou. E é ruim que eu vou disposição a uma oportunidade dessa, sendo que eu tô precisando de resultado, mano. Até aí. 1x1 o gol de empate, velho. Boa. Olha só, bobeou demais, velho. Bobeou demais. Culpa do goleiro, né? Tocou muito em cima, velho. O Stevenson tava ali, mano. O Stevenson e o Wilfred fazendo pressão. E tá aí. 1x1 o gol de empate. Olha só o passe pro Oriente. O Rio Patricio afasta muito bem, porque era crucial, mano. Se essa bola passa que o Oriente não desperdiça, não. Já deu pra ver que ele tem muita boa técnica e pressão de chute, né, velho. Então não pode deixar bobear, não. Olha só o Oriente de novo. Ah, que isso. Forçado esse gol, hein. Forçado, mano. A bola bate na mão no joelho do cara, justamente. Pra bola sobrar pro Harry Kane, mano. Ó. Na cabeça, na verdade. Forçadinho, né. E tá aí, mano. 2x1 o Tottenham. Hoje não vai ter pro Tottenham, não, mano. Hoje não vai ter. Não vai ter pro Tottenham, porque o Liverpool tá querendo manipular esse jogo aqui, hein, mano. É na primeira vez. Olha só o passe pro Wilfried. Boazinho, não vai ter pro Tottenham hoje. Não vai ter, mano. Odisse. E tá aí, mano. O gol de empate surgiu novamente. O Wilfried Bonnet. Não se esqueçam dele, mano. Não pode bobear. E tá aí. Não vai ter pro Tottenham, nem pro Liverpool, mano. Não sei que o Liverpool tá ganhando. Não vai ter pra vocês. E tá aí. 2x2, mano. Nossa. Passa pro Harry Kane. Tira. Ah. Meu amor do pai, velho. Caraca. Que cagada, hein, Tottenham. Que cagada, mano. Essa nem foi bobeada da Zaga, mano. Porque parece que os caras tem um imã, né, mano. Olha só. Parece que os caras tem um imã no pé, mano. Tá aí, mano. 3x2. Que jogo, hein, mano. Que jogo. Boa. Passou pro King. Porta. Calma. Calma, King. Pô, cara. O King tá perdendo todas. Porque os caras tem um equilíbrio muito alto, velho. Tá ousado. Tá ousado. Olha isso, cara. Olha isso. Vamos bober, gente. Olha os asas. Vai bater pro gol, mano. Meu Deus do céu, cara. Que jogo difícil, cara. Que jogo difícil. Ô, House. Sai daí, House. Vou fazer um ataque, meu filho. Não sabe nem chutar. Ah. Ah. Solta essa bola, mano. Solta essa bola, cara. Tem tempo, não. Putz, grila, cara. Eu dei essa jogadinha. Boa. Acabou, Angel. Boa. Isso aí, mano. É muito jeito. Porque o Harry Kane é chato. Vamos lá. Daniel Rose. Cruzou. O Harry Kane de costa. Acabou. Acabou com a nossa vida, cara. Uma derrota desmerecida, mano. Na moral, mano. Se não fosse por aquele gol forçado do Harry Kane, a gente teria mudado muito o jogo, mano. Mas tá bom. Pelo menos os três gols ali. Valeu, mano. Só que o gol forçado do Harry Kane. Ah, matou tudo, né? Tá aí. Cara, aqui derrota. Derrota constrangedora, mano. 4x2, Tottenham. Aousa ali. Leandro bateu pro gol no meio, mano. O time tá muito isolado, cara. Eu vejo o time assim. Mesmo com essa formação mudada. Só nesse jogo contra o Tottenham. O time se isolou muito, cara. Cadê? Tipo, não tinha ninguém passando. O time queria a bola no pé, mas... Não se apresentava, tá ligado? Pessoal, foi só nesse jogo, velho. Com certeza o Liverpool vai passar a gente agora. É isso que é ossada, mano. A segunda vez que a gente pega a liderança da Premier League, a gente não consegue ficar mais de uma rodada. É, o Liverpool acabou ganhando o Arsenal, né? Que tava em terceiro lugar. Por um lado, foi o... Por um lado bom, né? Foi o Arsenal. Porém, perdemos a liderança de novo. Agora vai ser difícil recuperar. Já que não temos confronto direto contra o Liverpool, né? Foi uma derrota muito ruim essa, cara. Foi a pior derrota até hoje. Foi a pior que a eliminação do... Pro Liverpool, né? Derrota faz parte, mano. Né? Nem sempre a gente vai só ganhar. Mas agora o... O Tottenham tá na minha lista, hein? O Tottenham tá na minha lista negra, mano. Mais um pra gente se vingar. Vai ser vingou do Liverpool. Não vai ser vingança se a gente perder, né? Essa Premier League. Mas, por enquanto, foi vingança. E, mano, próximo vídeo, Manchester City. Que calendário da morte foi esse? Muito puxado. Muito puxado mesmo. Três grandes jogos. Mais um agora contra o Manchester City. Bom, galera. Então, isso vai ficando por aqui. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Três grandes jogos, né? Desde o Manchester United até o Tottenham. Que a gente perdeu por 4x2, mano. Caraca. Foi tenso, intenso. Meu Deus do céu. Mas tá aí, mano. O que importa é a gente se divertir aqui, né? E trazer alegria pra vocês também. Então, é isso, galera. Não se esqueça daquilo que eu falei nesse vídeo, né? Compartilhe pros seus amigos. Que estão querendo assistir conteúdo assim, né? Que jogam o PS2, mano. Vai ajudar muito também aqui no meu trabalho, né? Deixando apenas seu like. Seu comentário, né? Pra ajudar na divulgação automática do vídeo, né? Porque aqui o YouTube tá muito ruim de divulgar. Então, ajuda aí, beleza? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. O próximo vídeo também é o Manchester City. Watch for a gente, sou o Raptor. Tamo junto. E até a próxima. Quem assistiu até agora, deixa nos comentários. Hashtag calendário da morte, beleza? Hashtag calendário da morte. Então, é isso. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto